Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é a Master Epa e nesse vídeo aqui nós vamos estar enfrentando mais um evento que está vigente aí no Sword Art Online Integral Factor que é o Path to Opponents. Eu vou estar dando uma abertura aqui na minha tela de notificações para estar mostrando para vocês como é que é esse evento. Bom, e tá aí, essa daí foi a notificação do evento, o Path to Opponents um evento onde a gente vai estar conseguindo aí uma Skill Record de Adaga a galera que está jogando de Adaga aí vai conseguir conquistar uma Skill só passando por essa Dungeon e isso sem contar os outros itens. Vamos dar uma lida aqui rapidinho antes da gente estar começando aqui a enfrentar algumas salas desse evento, alguns andares desse evento o nosso inimigo aí é esse caveirão aí, ó, sinistro aí, o Emity Ossa tem fraqueza aos elementos de fogo, a galera aí com o elemento de fogo vai conseguir aí uma boa vantagem em cima dele para entrar no evento só indo lá no Teleport Gate Plaza e falar com essa NPC aqui, né, vestida de preto ela tava, se eu não me engano, era a última NPC também do Relic Bor né, que era um evento que teve um tempinho atrás o período do evento é de 13 de junho a 27 de junho então se você tá assistindo esse vídeo aqui durante esse período de tempo, então saiba que o evento ainda tá rolando solto aí pra você poder conquistá-lo e aí tá mostrando um pouquinho mais da NPC o requisito mínimo é poder, né, ter terminado a primeira quest do jogo depois do tutorial, é claro e aqui vem as informações da skill é uma skill de 3 estrelas da Koharu, né, chamada Rabbit Blaze custa aí 14 de SP e é uma skill de elementos Lash dá bastante dano, né, 8 hits em um único inimigo, 615% de dano tem um bônus, né, tem um bônus mais de 25% pra inimigos que estiverem envenenados e tem um outro aqui que eu não entendi muito bem né, de coletar agro do inimigo bom, e esse daí é o nosso opositor, né, o boss da dungeon o Emity Ossa fraqueza aí Atrust e Fire Enemity engraçado que ele tem uns foguinhos saindo ali dos braços e tá falando que ele é fraco a elemento de fogo e aqui vem a telinha, né, dos scores, né da pontuação e das recompensas que a gente vai receber né, ao atingir certa pontuação nós chegamos aí a 500, né, a 500, não a 800 na pontuação nós já vamos ganhar uma skill da Koharu né, e conforme a gente vai fazendo mais pontuações a 2500 a gente ganha outra skill dela com 3200 nós ganhamos 15 Glare Reds de Stone isso daí é bom né, pra poder upar os equipamentos com 7500 a gente ganha outra então aí tá garantido mais 2 Limit Breaks pra skill aqui ó com 15 mil a gente ganha mais 2 e com 30 mil pontos a gente ganha 100 Arcanas Gens então ó tem até o dia 27 aí pra jogar bastante esse evento e conseguir fazer pontuações altas acredito eu, né que cada coluna dessa aqui daqui da Entry Interior e Depth são os 3 níveis né da Dungeon os 3 andares da Dungeon quanto mais profundo você for né, maior só a pontuação e você vai poder ganhar até um pouquinho mais de de itens como recompensa vamos terminar aqui de descer a tela tem aqui uns scores proibidos pra alguma coisa né, esquecidos 150 no total você já ganha uma outra skill a gente vai tá fazendo aí pra ver se a gente consegue decifrar e tem Arcanas Gens aqui no meio também tem desafios né, ó terminar aí ó o nível mais fácil em 1 minuto e meio tem uma pontuação legal tem umas recompensas legais ah, ó aqui ó completando em 3 minutos o segundo nível de dificuldade já ganha uma skill e completando o nível mais difícil em 6 minutos vai ganhar também ah, sim aqui ó Forbden então é um nível também aí da da Dungeon né, então com relação aqui a pontuação se você fizer 150 né, fechar aí a a Dungeon fazendo 150 pontos você já ganha uma skill beleza bom, então vamos parar de ver aqui vamos lá falar com a garota né, já tô aqui pertinho dela eu acredito que o Forbden só vai abrir depois que eu zerar aqui a Depth então talvez eu eu tente fazer aqui nesse vídeo os 3 os 3 andares né, vou tentar vamos ver o quão rápido vai ser né, pra eu poder passar disso daí tem 1 minuto e meio pra ganhar eu quero o prêmio máximo também, né que pra mim a Gladiator mais poderosa de maior quantidade de experiência é o melhor prêmio eu acredito que sempre as de tempo são os melhores prêmios então beleza galera vamos lá deixa eu dar uma deixa eu tirar o zoom é 1 minuto e meio né tô apertando aqui até onde eu não deu aumentar aqui minha taxa de crítico ainda bem que eu tenho uma habilidade ali com o que tem fogo né, mas ela não é muito poderosa infelizmente opa, apareceu aqui um um boar diferente já foram dois boa consegui terminei em menos de um minuto tá aí até a linha de resultados consegui ganhar 50 cana gente ganhei todos os prêmios depois eu vou ficar aqui jogando até conseguir ali todos os todos os itens vamos pro próximo nível aí já vamos falar aqui direto com a garota depois eu pego os prêmios completando em 3 minutos eu já ganho a skill da da Koharu então beleza vamos lá aqui já tá resistindo mais um pouquinho mas nada que quanto mais você conseguir juntar aqui os inimigos e atacar em área pra vocês vai ser muito melhor beleza já vamos pra próxima sala beleza aqui ó aqui já mudou um pouquinho a geografia do da dungeon né porque tem mais salas pra gente explorar diferente ali daquele primeiro andar ali da entrada boa boa bem beleza ali tá tudo sala fechada deve abrir no próximo nível pela música eu já sabia que o caveirão ia aparecer boa boa já foi a Koharu vai ser essencial aqui nesse nesse evento tá aí telinha de resultados consegui pegar todos os prêmios com certeza eu vou fazer isso aqui ó pra poder ganhar e beleza já vamos lá pro terceiro andar pro terceiro nível né pra parte mais profunda aí da da caverna seis minutos aí eu tenho e vamos lá beleza aqui já tem um pessoalzinho já diferente quando a Koharu começar a usar os skills aqui pra mim ficar melhor tentar pegar logo os dois aqui mesmo que eu não tenha muito skill pra isso opa usa suas skills aí Koharu dá mole não tem que usar o switch é esse daqui vai ser mais difícil fica imaginando se o caveirinha vai ser bem vai ser bem pior como são esses aqui também não vou nem sair do caminho porque é um golpe de área então eu vou eu vou tomar do mesmo jeito boa vamos lá tranquilo estamos aqui no outro nível tem esses cogumelos aqui pelo menos eu estou aqui com as minhas poções aqui já no já no esquema boa eu queria já que juntasse todo mundo aqui logo que é com o papo meu trabalho de ir até embaixo lá nossa beleza a Koharu tem só que usar as habilidades dela aí eu consigo sair rápido boa é usando eu consigo me safar menos aqui esses daqui dá pra dar conta eu nem vi a hora que eu comecei aqui o tempo que eu comecei aqui essa dungeon por conta lá do tempo que eu vou levar pra poder matar o chefe tinha outro andar e oita tem um boss aqui também nossa 800 de dano ainda deixou ainda deixou envenenado opa agora eu vou ter que desviar um pouco mais caramba eu tô tomando dano de quem ah sim dá desenrenamento eita vou aparecer um negócio de login aqui na minha frente dá uma desviada ali por causa da explosão do do bichaninho ali atrás nossa pegou ainda boa bora corrar usa suas habilidades aí pô tá pegando tudo tem que sair daqui dessa parede aqui boa com certeza não vai dar o tempo né ah não não vou conseguir safar boa boa vamos lá um outro andar só das fantasminhas agora nossa nossa eita sai daí cara aqui vai ter que ser na aqui vai ter que ser bate e sai boa boa show só falta uma poção agora uma mais fácil de lidar vamos usar poção e vambora boa já até mudou até a daqui vai demorar tentar ativar aqui o crítico capei sai sai daqui pra ele poder vir atrás de mim tá muito pertinho ali do do canto não tem nada pra curar por aqui vem filho vem que o tempo já acabou mesmo só queria que eu batesse o crítico nossa mil boa boa ativo o crítico consegui desviar poção não só o crítico que não pega ai ai pô não correu o cojado conseguiu ativar ali o só o crítico que não sai mais caraca opa opa pegou não boa switch boa nem o switch pegou crítico tem imunha crítico falta pouco boa antes tarde do que nunca tá aí não consegui pegar ali o prêmio do tempo ah olha só aqui tem um prêmio de você completar dentro de uma party daí eu vou fazer com a galera da dreamlords que também eu acredito que vai me ajudar bastante a poder vencer nesse daqui de completar em seis minutos pelo menos eu consegui ganhar dois cristais para poder reviver e tá ótimo deixa eu dar uma olhada aqui para ver se o forbden apareceu não ele não apareceu acredito que ele deva aparecer quando eu completar as três estrelas aqui e assim que abrir esse forbden esse andar eu trago vídeo aqui para vocês eu gravo e trago vídeo aqui para vocês beleza bom galera então eu vou ficando por aqui esse foi o vídeo do evento o path to opponents eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de clicar no curtir comentem aqui embaixo o que vocês acharam em que andar vocês estão desse evento se vocês já estão jogando esse evento ou não compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se ainda não está inscrito no canal desce a tela e clica no botão inscrever-se e não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal beleza estou sempre postando um vídeo novo de suor de arte online integral facto aqui no canal então não perde vídeo nenhum para você ficar por dentro das novidades do jogo beleza bom muito obrigado por ter assistido não esqueçam de olhar a descrição que tem um link das redes sociais do canal tem o link do blog e tem também o link do nosso servidor no discord onde a galera da dreamlord se reúne para a gente poder marcar aquela jogatina junto beleza eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter assistido e falou